Eu sou a Rafa Fustanho da Mina, comprava livros e eu fiz esse vídeo bem rápido, eu vou postar hoje mesmo porque eu precisava falar com vocês para todo mundo assistir Sierra Berkley is a loser, que é isso mesmo, eu falei o nome certo gente, porque eu sou ótima de trocar nome é Sierra Berkley is a loser, bom, todo mundo sabe que é loser, até porque teve Glee, o pessoal mais novo que eles faziam aquele negocinho assim na testa, quem é mais antigo como eu sempre via nos filmes dos nerds e tal que eles eram losers, é como se fosse um perdedor, a pessoa que não é popular, a pessoa que é uma fracassada como a tradução utilizou aí para o filme, é o novo filme, depois da paixão de para todos os garotos que amei do Netflix eles agora vêm com outra comédia romântica, bem clichê, isso não é defeito gente, ser clichê clichê é maravilhoso, a gente gosta, a gente curte e não tem idade para assistir a mim me recordou muito as comédias da Molly McGill, que eu amo de paixão e a gente tem agora um novo crush, que é o Noah Centineu, que é o novo Fred Prince Jr. do meu tempo então, menino de 22 anos, não dá para ter crush no menino de 22 anos, não dá para ter crush, não dá bom, mas eu deixo o crush dele para vocês, já casei, posso passar bom, brincadeiras à parte, mais uma vez ele está num filme da Netflix e está muito bem também vamos falar sobre o que é esse filme, por que ele é tão especial e por que eu estou recomendando esse filme para vocês aqui em pleno feriadão bom, a protagonista é a Sierra Burgess, que é feita pela Shannon Purser se você não está lembrando quem ela é, ela é a Barbie do Stranger Things sim, aquela que já morreu, olha o spoiler, mas todo mundo sabe que ela morreu foi para o lado lá, do outro mundo lá, que fica o mundo invertido e ela é a Barb, e aí nesse filme ela tem 16, no final ela tem 21 anos eu acho mas ela tem, nesse filme, ela é uma adolescente com seus 16, 17 anos no último ano do high school, aquela época tenebrosa, que todo mundo tem as garotas populares ela é a não popular, e ela é filha de um casal bem popular da escola o pai dela é um autor famoso, que foi super aluno lá, é super popular e a mãe era tipo a queridinha também, acho que a mãe não chegou a estudar lá, pelo que eu entendi mas de qualquer forma, são um casal, que são um modelo e ela não tem nada de modelo, ela é uma garota comum ela é acima do peso, ela tem barriga, ela tem corpo, né? então, ela não se veste como as pessoas esperam que ela se veste ela se veste mal? Não, só que ela se veste sem ser as roupas da moda sem tudo combinandinho, que nem o resto todinho das outras adolescentes que estão andando pela faculdade e entre elas tem a insuportável Verônica a Verônica é feita muito bem pela atriz Christine Froesef eu não conhecia ela, ela tá ótima no filme ela é super magrinha, olhinho claro, cabelinho liso e tal e ela é cheerleader, né? pra completar aí o pacotão de clichê de filme high school da Netflix bom, é ruim? Não, não é ruim vamos lá, o que tem de diferente nesse filme e o que eu curti tanto a protagonista vai, com muitas implicâncias da outra, da tal da Verônica vai acabar tendo seu celular passado pro Jamie que é o garotão lá, que é o Noah o Noah faz o papel dele que é um cara do time de futebol americano todo bonitão, todo sarado mas que também não é super popular e por isso não chama a atenção da Verônica a Verônica quer mesmo saber de um outro lá, que é mais velho que é o tal do Spencer, que não vale nada que nem ela mas a outra não, a outra tá lá, toda apaixonada e tal acha ele um gado, começa a achar mas não conhecia ele ainda na verdade, né? porque a outra vai dar o telefone dela errado pra ele, querendo sacanear ela vai começar a trocar mensagem com ele ela pensa, putz, tirei a sorte grande só que o que a mocinha vai fazer, a Sierra vai fazer a grande burrice de se fazer passar pela Verônica e aí o rapazinho vai se comunicar com ela o tempo todo vai se encantar pelo formato, pela cabeça, pelas ideias formato de pensamento, né gente? não o formato do corpo que ele não tá vendo ele tá achando que é a Verônica da Sierra e ela não vai ter coragem em momento nenhum porque ela não faz o tipo de ninguém como é bem deixado claro no filme de falar a verdade pra ele por mais que ela conte pro Dan o Dan é o R.J. Siler é um ator maravilhoso, gente adorei esse menino ele trabalha super bem o Dan é o melhor amigo dela e fica falando gente, tem que acabar com isso tem que falar a verdade fala pro cara e claro que pra ter filme isso só acontece lá no final enquanto isso não acontece a Verônica vai precisar de uma ajudinha aí da Sierra pra estudar quem diria, né? a Verônica vai ter que baixar um pouquinho o nariz empinado e a Sierra vai fazer uma troca aí com ela dela se fazer passar pela Sierra ela não tem o menor interesse do menino lá no Jamie e em troca ela vai ensinar filosofia que é pra ela parecer mais inteligente pro tal do Spencer lá que ela acabou de tomar o penabum bom a história começa aí a ficar uma comédia e tudo em alguns momentos me deu um pouco de nervoso tipo, menina se apresenta, né? um dia alguém vai gostar de você a gente tem vontade de dar uma sacudida nos adolescentes mas é isso mesmo é uma fase da vida onde a gente tem muitas dúvidas e quando a gente é mais velha a gente fala caramba, não gosta de mim dói isso, né? a gente não fica sofrendo a gente até sofre se a gente teve alguma coisa com alguém as pessoas acabam mas só pelo crush é bem mais difícil ah, nunca ficou comigo eu vou morrer porque ele não quer ficar na fase adulta é um pouquinho mais é... mais difícil disso acontecer mas enfim a história é muito bacana e o que eu mais gostei nessa história é que diferente dos outros filmes muitos outros filmes que a gente vê ela em nenhum momento emagrece pra entrar nos padrões em nenhum momento ela muda cabelo muda seu guarda-roupa nada disso porque, por exemplo eu adorava aquele filme namorada de aluguel com Patrick Dempsey até amando alguma coisa que faleceu já era o filmaz mas gente ele pra se adequar ela e pra entrar no grupo ele muda o cabelo ele muda a roupa ele muda tudo e quantas vezes a gente já não viu em filmes a pessoa tem que emagrecer e tal em mudar a roupa em mudar o jeito em mudar o estilo pra poder entrar ali no padrãozão ela não faz nada disso ela continua sendo ela mesma e com a cabeça dela com o jeito dela ela conquista o boy porque vocês sabem que vai ter depois um happy ending que senão ninguém tinha gostado desse filme a gente gosta mesmo de beijo calma não tem nada disso aliás curti bastante porque não tem apesar de se falar muito de sexo Netflix não colocou nada de moça nua moça de calcinha e sutiã moça de biquíni pei de fora nada disso que a gente via nas comércio da década de 80 que eu detestava que era motivo só pra mostrar tetas das mulheres alheias mas nesse não tem nada Netflix acertou e muito na escalação do elenco no roteiro eu achei esse filme sensacional ah mas você fala tanto de filmes de outros países não sei o que lá sim gente mas às vezes é muito gostoso você assistir um filme desse gostosinho de amorzinho de namoradinho mesmo eu que já estou casada gosto de ver essas coisas você não gosta também você está solteira ou está aí lembrando nossa tempos difíceis ninguém me quer esse filme é uma injeção de ânimo para as meninas que acham que não estão nos padrões esses padrões de Instagram de barriga zero barriga chapada todo mundo comia no nariz todo mundo essas blogueiras tudo comia no nariz eu sei que o nariz assim né eu vou falar assim tudo comia na nariz cala a boca desse tamanho porque tem tudo que ficar igual não pode ter uma ruga uma espinha todo mundo tomando roacutan tudo que não é o que acontece graças a Deus com as booktubers porque nós somos o que somos gordas e magras vocês continuam assistindo a gente muito obrigada bom brincadeiras à parte a gente vive num mundo muito estético e isso me incomoda muito eu sempre falo isso com vocês eu acho que ninguém tem que ter todo mundo claro que isso é uma coisa né eu não sou contra cirurgia plástica mas eu sou contra o excesso de cirurgia plástica e esse filme toca exatamente nisso ela não perde nenhum peso ela não muda o guarda roupa ela é ela mesmo ela vai lá e conquista o boy porque ela pode ela quer e ela é poderosa sim e ela é a melhor aluna da sala tá igual essa bom acho que é só tudo isso é falei ah uma coisa muito bacana também a sororidade do final não sei se vai ser um spoiler pode ser que seja um spoiler então sugiro que vocês se vocês não assistiram pause aí é a sororidade do final é muito bacana porque o que a gente vê a vilã se dando mal né tipo minhas malvadas e tal e a outra saindo por cima se vingando e tudo a gente descobre na casa da Verônica que porque que ela é má assim ela tem uma mãe completamente despirocada porque foi abandonada ela tem duas irmãs insuportáveis o pai trocou a mãe por uma mulher lá mais nova e se mandou e a mãe ela é obesa e fica mandando a filha não comer entendeu a mãe desconta as coisas em cima da filha então ela desconta os pavores dela na faculdade na faculdade no colégio inclusive na pobre da Sarah no final é muito bacana a solidariedade das duas porque uma aprende com a outra na verdade mais a Verônica aprende com a com a com a Sarah mas a Sarah também aprende a ser sincera com a Verônica então teve uma troca aí bem bacana e gente aquele abracinho é muito final não vou falar mais nada senão eu vou contar o filme inteiro pra vocês e eu quero que vocês assistam bom vai vai na Netflix aproveita o final de semana já passou o feriado mas aproveita o final de semana e essa é a minha dica de filme minha nota é excelente mas é um filme gracinha do Netflix beijo grande que eu vou ficando por aqui que eu vou ficando por aqui